Bom, então agora a gente vai retornar para os textos do professor Lincoln. Como então a gente tem aqui, nessa parte em que ele vai trabalhar o conceito de arte, ele explica a origem do nosso termo arte. A palavra arte vem de ars, da palavra romana ars, que por sua vez tem o mesmo sentido da palavra grega tecne, que é a ideia que os gregos vão desenvolver para atribuir as ações relacionadas aos fazeres manuais. Então o escultor, o pintor, o marceneiro, o pedreiro faziam tecne, que é um conhecimento associado à destreza manual e a uma habilidade técnica. Essa noção que a gente tem de arte hoje, de desprendimento, de uma maestria, de um fazer bem, até mesmo essa dissociação da arte à beleza. Hoje a arte contemporânea já superou essa categoria, a arte moderna também, a gente viu o trabalho de Duchamp, que ia para além da percepção retiniana, do olhar, da admiração das belas formas, mas que se apropriava do conceito e colocava em primeiro plano em relação ao objeto de arte. A noção de obra-prima, e obra-prima como algo belo, a arte contemporânea já superou. Lá na Grécia Antiga havia essa associação do fazer da pintura, do fazer da escultura, do fazer do desenho à técnica. Os romanos herdam essa tradição. E havia também na Grécia Antiga, e isso também acaba percorrendo, isso é herdado pela Idade Média, pelo homem medieval, uma distinção hierárquica entre as artes-servis e as artes-liberais. As artes-servis eram aquelas relacionadas ao fazer técnico, à habilidade manual. E aí, elas estavam aquém das artes-liberais, que eram as artes voltadas para os homens livres, não eram as artes feitas por servos. As artes-liberais, na Idade Média, elas foram utilizadas para a formação do homem, dos conhecimentos básicos para o ingresso no nível superior de conhecimento ou superior de ensino. As universidades, por exemplo, foi na Idade Média que as universidades nasceram. A gente tem aí os cursos de Teologia, de Medicina, de Direito. Mas, para adentrar nesse nível superior de conhecimento, era necessário que o homem medieval passasse pelo currículo das artes-liberais. Lembrando que as artes-liberais é uma concepção lá da Grécia Antiga, que a Idade Média vai incorporar, tá certo? Então, só fazendo aqui um parênteses, as artes-liberais, elas eram formadas pelo trívio, três ramos de conhecimento, ou três caminhos, né? Que seriam a gramática, a retórica e a lógica. Então, o cidadão tinha que aprender, nesse currículo medieval, a ler, a escrever, a gramática. Tinha que aprender a falar bem, a retórica, e a escrever bem. E tinha que escrever com lógica, com coesão, para que esse texto ficasse um texto que pudesse ser bem entendido, né? E aí a gente tem também o quadrívion, que são os quatro ramos de conhecimento, os quatro caminhos. Esses já mais relacionados à matéria e à forma. Então, nós temos a aritmética, a ciência do número, a geometria relacionada à forma e ao espaço, a música, né? A música está relacionada à sensibilidade, mas também é algo que requer muito noções de harmonia numérica, não é mesmo? E também temos a astronomia, né? Que é o estudo dos astros. Então, esse era o currículo mais difundido aí na Idade Média. E as artes servis, que também eram chamadas de arts mechanicae, ou artes mecânicas, elas eram relacionadas a fins mais utilitários e profissionais, né? Então, marcenaria, carpintaria, né? A produção de imagens, de esculturas, de pinturas, não é mesmo? Eram a arts mechanicae, tá certo? E que tinha na Idade Média, herdou da tradição greco-romana, essa concepção serviu de arte inferior, feita por servos, por escravos. Mas foi lá no século XII, né? Hugo de São Vito, que foi um cardeal, um teólogo, que acaba fazendo uma proposta de colocar as artes mecânicas no currículo medieval, né? Então, ele institucionaliza esse conhecimento. E a gente começa a perceber já uma mudança na sociedade que vai encarar essa produção mais manual de uma outra perspectiva, né? E já é um caminho aí aberto para valorização individual, né? Mais à frente, a gente vai estudar isso um pouco mais adiante, da figura, né? Do pintor, do escultor, que antes era visto como operário, até com certo um pouco mais de status que os outros, né? Mas eram operários qualificados somente, tá certo? Então, a origem da nossa palavra vem, então, do latim arts. Só que a nossa concepção de arte, de artista, é diferente da concepção desses homens do passado, né? Não necessariamente está relacionado à técnica, a um fazer, uma habilidade manual, né? Não puramente isso. Ainda que ainda possa, em alguns casos, né? De linguagens mais tradicionais, exigir isso, né? A gente tem aí pinturas e que tem essa linha, essa abordagem um pouco mais tradicional que exige uma maestria técnica. Não toda pintura, né? Mas, alguns artistas ainda procuram fazer uma arte um pouco mais mimética, vamos dizer assim, mais realista, mais naturalista. Mas a nossa arte hoje não se reduz a isso, né? É importante dizer. Enfim, essa transformação, né? Em relação às artes serviços, às artes mecânicas se elevar dentro da sociedade vai culminar no Renascimento com uma noção mais individualista do artista e um artista mais intelectualizado, que também vai percorrer outros ramos, né? De conhecimento para a produção de sua arte, né? O artista renascentista, por exemplo, precisava da matemática, precisava, né? Que, por sua vez, foi utilizada para a produção da técnica da perspectiva. Além disso, o artista do Renascimento era um homem que participava do debate político e intelectual da época, né? Nós vamos ter, no Renascimento, a formação de núcleos, né? De centros de erudição, né? Então, artistas participavam de leituras de livros lá do passado, né? Estudavam grego, né? Queriam discutir filosofia, liam, né? Exemplares de literatura do passado, enfim. Tudo isso criou um terreno para mudança, né? Na postura social do artista na sociedade do Renascimento, né? Isso se torna uma crescente, né? E até a gente chegar hoje, né? No que nós dissemos anteriormente, do artista teórico, né? Do artista que vai poder dizer e refletir sobre o Estatuto da Arte. Um outro ponto que o professor Lincoln vai desenvolver é sobre a noção de história e de história da arte, né? A gente vai, então, partir para essa parte e ele começa a dizer que essa noção, né? Esse conceito de história da arte, ele vai se constituir ao longo do tempo. Nós temos histórias da arte se manifestando, se constituindo, né? Então, ele até cita exemplos, trazendo três concepções distintas de historiadores de arte. Mas antes da gente falar deles, eu gostaria de pensar com vocês agora a respeito do discurso histórico, né? A história da arte, ela não é feita simplesmente por uma motivação individual, né? Ela carrega um discurso, ela carrega teorias, né? Ela carrega um campo de conhecimento específico, ela tem abordagens diferenciadas. Então, o discurso histórico, ele vai ser constituído, né? Lembrando que um discurso é a junção de um texto e de um contexto, né? E a gente tem a formação de um discurso. Então, o discurso histórico, ele vai ter essa capacidade, né? De expressar, né? De manifestar uma organização de fatos, formando, então, uma narrativa, né? Que vão, esses fatos vão ser organizados através de cadeias. E aí, o professor Lincoln destaca dois modos de organizar esses fatos, que vão compor uma narrativa histórica. Ele fala do eixo sincrônico, né? Em que você tem o fato histórico relacionado com as condições, né? Daquele momento. Então, é o fato histórico conversando com o seu entorno. Então, o historiador vai perceber as condições temporais, né? Que esse objeto, que esse fato está envolvido. Não é certo? Não é mesmo? E também há o eixo diacrônico. Em que a história é construída dentro de uma linha, de um fluxo temporal. E é percebido, entre determinados fatos históricos, links, liames que os unem. Nós temos, por exemplo, o autor Gombrich, que é um autor fundamental para o estudo da nossa matéria, que vai trabalhar dentro dessa perspectiva mais sincrônica, né? Então, ele situa os objetos, os fatos históricos, trazendo uma relação mais contextualizada, né? Mas também há alguns pontos em que ele vai encadeando, né? Os fatos dentro de um fluxo temporal, né? É interessante a gente trabalhar sempre dentro dessas perspectivas, né? Na perspectiva sincrônica e diacrônica. Eu peço a vocês mais à frente, se vocês depois observarem melhor o plano de curso da nossa disciplina, que vocês trabalhem também dentro dessa perspectiva diacrônica, né? Fazendo, então, uma linha do tempo. Mas não é simplesmente para expor fatos históricos, né? Trazer ali características, palavras-chave. Não é somente isso, mas é para que vocês percebam as relações, o encadeamento desses fatos ao longo do tempo. Mas também é importante que vocês pensem os objetos de arte, né? As manifestações artísticas dentro de condições temporais, dentro de um ambiente que favoreceu a sua existência. Nessa perspectiva, a gente está falando de um eixo sincrônico, tá certo? Agora, a história da arte, ela pode, né? Os diferentes discursos da história da arte, Afinal de contas, os discursos históricos são formados por campos de conhecimento, por teorias, por abordagens e também por certas escolhas do historiador, né? A história da arte, assim como a história, ela pode ser divergente, controversa, né? E para a gente entender por que essas divergências podem acontecer, o autor vai alencar cinco aspectos constitutivos do discurso da história, né? Que é praticado nos nossos dias. E aí a gente vai listá-los, né? O primeiro, a história vivida é diferente da história narrada, ou seja, o historiador, ele vai destacar pontos que ele considera, né? importantes, representativos daquele momento, né? Daquele, desculpa, do passado, né? Se você pegar um livro de história da arte, você vai observar que ali aparecem determinadas obras. E um outro autor, que pode estar trabalhando no mesmo momento, vai destacar outras diferentes, né? Então, a gente percebe que a seleção, né? Ela é individual, né? Esse autor, ele vai contar a sua história, a sua maneira. É claro que um bom historiador sempre vai buscar a verdade dos fatos, sempre vai tentar trabalhar de uma forma imparcial, mas existem subjetividades, né? Que acabam levando o historiador a escolher determinados objetos de estudo, tá certo? E exemplares, né? Que podem ser mais representativos para contar aquela narrativa histórica, não é certo? Bom, o outro ponto é a história do passado é relatada sobre a ótica do presente. Isto é, do momento em que o autor escreve. O autor sempre vai olhar para o passado com uma visão atual. É impossível este deslocamento total, né? Nós temos condições de vida, modos de pensar, né? Modos de entender o mundo diferentes do homem, por exemplo, medieval. Então, o nosso olhar é sempre dirigido para o passado, né? Dentro de uma perspectiva do presente. É claro que a gente tenta, através de técnicas, de procedimentos, o historiador busca isso, trazer à tona a perspectiva do passado, né? Mas sempre a nossa visão vai ser uma visão do presente para o tempo anterior, né? O autor escreve sobre seu ponto de vista específico. Ou seja, nós não podemos esquecer que há toda uma formação teórica, orientações intelectuais que vão influenciar, né? Esse discurso histórico. Então, há linhas relacionadas, né? Abordagens e linhas de pensamento específicas. Por exemplo, uma linha mais sociológica, né? Uma linha mais formalista da história da arte, que vai dar conta mais das características, das formas, né? A linha sociológica, ela vai trabalhar estabelecendo relações da arte com o seu entorno, né? Com as condições temporais, a todo, então, um leque de teorias que vão basear, que vão ser os fundamentos para esse historiador, incluindo aí o historiador da arte, que vão colaborar para construir esse discurso histórico, tá certo? Então, é sempre importante que a gente tenha em mente essa noção, né? Qual é a teoria que está embasando esse historiador? E qual é a abordagem que ele está usando, né? É uma abordagem sociológica, formalista, estruturalista, iconográfica, né? É por isso que a gente tem várias maneiras de se contar história. Uma outra questão importante é que o historiador trabalha com fontes. E essas fontes, elas podem ser variadas, né? O que são as fontes? São os documentos que vão ser utilizados para comprovar e justificar essa narrativa histórica, né? Essas afirmações que o historiador vai fazer. Agora, essa noção de fonte, ela tem sido cada vez mais ampliada, né? Se antigamente as fontes eram mais limitadas aos documentos oficiais, inventários, registros em cartório, né? Certidões, né? Hoje a gente tem a construção, por exemplo, de histórias através de fontes orais. Então, vamos supor, você quer pesquisar sobre um monumento da sua região, né? E aí você não tem registros oficiais. O historiador pode, então, consultar moradores antigos que vivenciaram a construção desse monumento e retirar dali informações relevantes por meio da narrativa oral. E ali ele vai usar essa narrativa oral como fonte para a construção, né? Para contar a história desse monumento. Em relação à arte, os documentos, né? Eles estão relacionados às próprias obras. Então, a história da arte, ela é contada através das obras, tá certo? Pinturas, esculturas. Há também documentos oficiais, os inventários também que podem colaborar. E o último ponto, além da diferença de formação teórica, os autores possuem interesses de estudos variados, né? Então, fazendo já aqui um aponte com o que a gente acabou de dizer o ponto 3, as abordagens são diversas, né? Então, tem autores que vão trabalhar dentro da linha mais formalista, que vão destacar, né? As linhas, as cores, as formas, né? A relação figura e fundo. A gente destaca, por exemplo, Wolflin, né? Que é um historiador de arte que vai trabalhar aspectos formais do Renascimento do Barroco. Há já historiadores da linha mais sociológica, por exemplo, né? Bach Sandal, né? Que vai olhar, por exemplo, pro Renascimento, percebendo as condições materiais da época, né? Ele observa, por exemplo, que o emprego do azul ultramarino em determinadas obras, especialmente aquelas encomendadas por pessoas de posses, foi algo predominante em determinada época, né? Não estavam ali nas obras simplesmente pelo gosto do pintor, mas porque havia contratos especificando os pigmentos que deveriam ser usados. E o ultramarino era um pigmento que trazia status, era um pigmento caro, muito empregado em figuras de destaque das obras religiosas, como, por exemplo, a Virgem Maria e o Cristo, né? Então, a gente tem essa abordagem dentro de uma perspectiva mais ampla que vai relacionar o objeto, no caso aqui, o objeto de arte, as pinturas, às condições materiais e temporais daquela situação, daquele tempo vivido. Os diferentes interesses de estudos, eu também aqui destaco que houve em determinado momento, né? Antes de 1930, com o crescimento da escola de análise, que vai dar uma perspectiva um pouco mais ampla da história, da noção de história, e vai trazer um caráter mais interdisciplinar, né? Para a construção das narrativas históricas, isso a partir de 1930, lá na França. Mas antes disso, e os vestígios também dessa história à moda antiga ainda se perpetuaram por muitas décadas, né? Aí no século XX, os fatos que apareciam dentro, né? Os temas, melhor dizendo, mais predominantes da história nos temas relacionados aos grandes eventos, né? Por exemplo, guerras, conflitos, posses de figuras importantes de governos, né? Uma história muito dentro da perspectiva do dominador, né? O que se tem a partir de 1930, com a escola de análise e também a partir da nova história, né? Que vai se constituir aí nas décadas seguintes, é as pequenas histórias, né? Em que o historiador vai se debruçar em narrativas que vão observar fatos e organizar esses fatos relacionados a temas, como por exemplo, a criança, a mulher, né? E a criança, a infância, né? Como que era a infância na Idade Média, né? Há outras minorias, né? Como os negros, enfim, os operários. Então há uma perspectiva dentro dessas abordagens e de temas que vão olhar para essas figuras tão importantes que por muito tempo ficaram renegadas em detrimento a temas que eram considerados importantes, né? Que são esses fatos que eu havia mencionado E a gente tem, então, narrativas que vão contar essa dimensão variada do ser humano Como que as pessoas viviam em seu cotidiano em determinado momento A própria história do Brasil está sendo revisitada, né? Então a gente tem o cotidiano, por exemplo, dos nobres, né? Nós temos um autor que ficou bastante em evidência, né? Nos últimos anos, Laurentino Gomes, né? Com os livros 1808 Que vai recontar dentro dessa perspectiva mais dos bastidores, né? Da história do Brasil Enfim, é algo que só traz acréscimos, né? Para o conhecimento da humanidade a respeito do que nós somos e do que fomos, né? Afinal de contas, a história nos ajuda a compreender o que somos atualmente E para fechar, a gente vai falar sobre esses três autores Que construíram, né? Discursos históricos e suas narrativas Em diferentes tempos São três autores italianos Nós temos Plínio, um historiador romano Que escreve a história natural entre 23 e 79 d.C. Temos Vasari, né? Um grande intelectual, né? E também arquiteto do Renascimento As Vidas dos Mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos Escrita, na verdade, publicada pela primeira vez em 1550 E a História da Arte Italiana, de Giulio Carlo Argan A Argan é um autor referencial para a história da arte A gente acaba utilizando bastante seus escritos E ele se volta muito para a arte italiana nesse livro Que foi editado pela primeira vez em 1968 É interessante que Plínio Ele vai fazer uma espécie de reunião De conhecimentos, né? A partir, muitas vezes, de interesses pessoais Ele tem uma perspectiva Não tão imparcial nesse caso Ele reúne toda sorte aí de conhecimentos Nesse grande catálogo A partir de informações que ele acumulou E ele vai organizando de uma forma Bastante diferente Do que a gente observa na divisão dos campos De conhecimento, né? Como era Como foi construído de tempos em tempos A partir do século XVI, né? E que hoje é bem familiar a nós Por exemplo, a arte, né? A parte relacionada O assunto relacionado às artes Ele coloca junto ao campo da mineralogia Então, ele estabelece Através do seu próprio juízo Da sua intuição Essa divisão Então, a pintura, a escultura, a arquitetura Vão estar no volume 34, 35, 36 Dedicados à mineralogia E não vão estar ali Para falar de questões da estética Da beleza, da composição, né? Aspectos relacionados à arte E o mais interessante do trabalho de Plínio Em História Natural Em relação aos artistas Que ele vai trazer anedotas Comentários Vai trazer fatos Sobre a remuneração dos artistas Então, é uma perspectiva Não tão conceitual Da abordagem do trabalho Que vai trazer De arte Vai trazer um pouco desses bastidores Aí, né? Da vida Dos artistas Dentro dessa perspectiva Dentro de um tom mais biográfico É que também escreve Vasari Vasari em seu trabalho As vidas dos mais excelentes pintores Escultores e arquitetos Ele vai trazer reflexões Sobre o surgimento do renascimento Inclusive, tentando mapear O nascimento dessa nova postura Da arte A partir de alguns artistas Como de outro Traz os grandes mestres renascentistas Rafael, Michelangelo, Leonardo Trazendo reflexões Sobre o seu fazer Questões relacionadas também Como eu disse A vida desses artistas Que acabam predominando Nesse trabalho Alguns teóricos Consideram Vasari Como o primeiro historiador da arte Tá certo? Mas Por conta dessa perspectiva Mais biográfica Que ele vai dar Não tão conceitual Aos trabalhos de arte Alguns teóricos Acabam apontando Como o primeiro historiador de arte O Wilkeman Que vai escrever E refletir sobre a arte Especialmente sobre a arte grega Lá no século XVIII Então a primeira história da arte De autoria do Wilkeman Vai surgir aí Ele inclusive vai Trabalhar essas noções Períodos da arte grega Dividindo Num período pré-clássico Clássico Helenístico O período pré-clássico Seria equivalente ao arcaico São períodos Que a gente até hoje utiliza É muito comum Nos livros de história da arte Essa divisão Tá certo? Um outro autor Que o professor Lincoln destaca É Júlio Carlo Argan A história da arte italiana E ele diz que Argan Ele é um autor contemporâneo Da nossa época Da nossa era Que ele vai entender A história da arte Como a reorganização De todo um passado Como uma base Um campo Uma espécie de terreno Para a compreensão do presente Como que isso se dá na prática? Ele vai Buscar Recorrer a dados De locais De lugares Que serviram como uma espécie De fundamento De base Para a compreensão da arte italiana Então onde que ele vai Para onde que ele vai passar Para compreender a arte italiana? Ele vai estudar a arte grega antiga E também O gótico francês Então essa noção Da história De visitar a história Visitar o passado Para compreender o presente É a perspectiva que Argan vai trabalhar Pessoal A gente vai encerrar aqui A nossa primeira videoaula Espero que vocês tenham Tido um tempo proveitoso Foi um apanhado Então Desses principais pontos Do texto Dos textos Melhor dizendo O que vocês trabalharam Na semana passada No encontro presencial E também já elencando Com o conteúdo Arte na pré-história A gente continua Os nossos estudos Durante essa semana Em breve Nós nos encontraremos Na próxima videoaula Até lá